Meu Deus, teu Deus Teu chorar no tanhável Pela luz do cantilho Essa festa é da sociedade Essa festa é do soporte, meu Deus Meu Deus, teu Deus Teu chorar no tanhável Pela luz do cantilho Pela luz do cantilho Pra os gols do estresse Que é tiro Meu paraíso É meu paixão É o Turuti O quilômetro da favela É sentinela da liberação Não sou escravo Direito, Senhor, meu parraíso É devoção, eu duro em ti O quilômetro da favela É sentinela da liberação Com o irmão, o irmão Deu pra lá que é Qual será o seu valor O Brasil é o seu valor Senhor, eu não tenho a sua fé E nem tenho a sua dor Nem o sangue abertelhado O mesmo que escorre na ferida Mostra que a vida Se lamenta por nós dois Mas falta em seu peito, coração Ao que nasce a mudança E o plato da favela Eu fui bandida Na vida ao sal Fui o rei a vida Sofri, sofri, sofri Sofri, acho de um papo atrás Morri nos canavias Onde se tratava a gente Eita luna Ei, eita luna Mendo velho que contou Eita luna É pra cantar, é pra cantar É pra cantar Canta minha comunidade Mendo velho que encontrou Eita luna Ei, eita luna Mendo velho que contou Mendo velho que contou Pode falar a senhora O que é que tem? Tanto um noticiário, um lágrimas escrito Um grito, uma luta, um homem de cor E assim, quando a língua é assinada Uma luta, uma luta, uma se chupando o seu Olha, pega o ano da madeira Conheça a minha chueira Olha, quando a chueira Meu Deus, meu Deus Seu chora não leve a mão Pela luz do canjeiro Liberte o pratebeiro, sou fial Meu Deus, meu Deus Seu chora não leve a mão Pela luz do canjeiro Liberte o pratebeiro, sou fial De quem o Senhor, meu paraíso É meu marcial, eu tu e o ti O que logo da favela é sentimento da libertação Não sou um escravo, que nem o Senhor, meu paraíso É meu marcial, eu tu e o ti O que logo da favela é sentimento da libertação Irmão, irmão, irmão Irmão, te amarela, quer o que é? Qual será o seu valor? Abre a ser a sua vida Vem lá! Senhor, eu não tenho a sua fé E nem tenho a sua dor Nem o sangue arremelhado O mesmo que escorre da ferida Mostra que a vida se lamenta por nós dois Mas falta em seu peito, coração Não me dá a escravidão E um prazer, não me dá a escravidão Eu fui mantida Na vida ao SAR Fui o rei elevado Sofri, sofri, sofri Arraso de um copo atrás Morrindo os canaviais Onde se tratava a gente E, garota, e, garota E, garota, e, garota E, garota, e, pontô Hoje para a senhora que me dá Música 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 Música